Salve rapaziada, eu sou Samuel Lima e vamos lá para o nosso dicas guitarrísticas. Hoje eu quero mostrar uma ideia de como nós podemos usar os arpejos. Então a ideia aqui é o seguinte, a estrutura desse arpejo é sempre tocá-lo na formação tônica, terça e quinta. E eu vou passando por todos os arpejos do campo harmônico, tocando os arpejos maiores e menores. Esse backing track está em mi menor, e os arpejos que eu toquei aqui foram os arpejos do campo harmônico de mi menor. E eu começo então a partir do arpejo de sol, sol que é o relativo maior do campo harmônico de mi menor. Então os arpejos que eu tenho é o seguinte, eu tenho sol, lá menor, si menor, dó, ré, mi menor, fá sustenido meio diminuto agora, sol de novo. Lá menor agora, si menor, aí você pode terminar na nota sol aqui embaixo. Então eu passei por todos esses arpejos, vou tocar novamente aqui devagar. E aí pra finalizar você pode fazer qualquer outra frase, né? E aí tem um pulo do gato aqui. Quando a gente termina de fazer o arpejo de lá menor, então a gente vem fazendo o arpejo de sol, né? Quando a gente faz o lá menor, pra fazer o próximo arpejo que é o si menor, faço o seguinte. Terminei aqui com o dedo 3, na quarta corda, e na quinta corda, na mesma casa, eu já tenho, já vou começar o arpejo de si menor. Então o mesmo dedo que eu termino o arpejo de lá menor, é o dedo que eu vou começar o arpejo de si menor. Então fica o seguinte, ó. Aqui, desculpa. Então eu toco a última nota do arpejo de lá menor, com a barriga do dedo, e só subo, né? Pontinha do dedo aqui, ó, pra começar o arpejo de si menor. Faço uma micropestana, né? O arpejo de ré pro arpejo de dó, mesma coisa, então. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e fiquem atentos para os próximos Dicas Guitarrísticas. Até o próximo vídeo. Dicas Guitarrísticas Dicas Guitarrísticas Dicas Guitarrísticas